E aí filha, mais um sucesso, cê tem a Blitz de fera então rapaz, vê senhor Tá pegando poeira, tá esquecendo o peito Sem valor de mercado, desvalorizado, que trata o mal feito Tá vazio e quebrado, esqueceu a função E de tanta poeira já não sabe bater esse meu coração E quem me vê por cima, nem imagina Que por baixo dessa capa ali pro coração tá sujo E quem me vê por cima, nem imagina Que a culpa não é minha, quem estava aqui fez o mau uso Vou leilo a meu coração, eu vou acessar que eu vou Passando quanto pra antiga, dona que fez o que fez Vou leilo a meu coração, eu vou e se eu quiser eu dou Não é desespero, essa é a última vez Se quiser arrematar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Sucesso, vem com a Blitz de fera, é o Santana no comando Sete, sete, nove, nove, um setenta, cinco, meia, sete, sete, vem Tá pegando poeira, tá esquecendo o peito Sem valor de mercado, desvalorizado, que trata o mal feito Tá vazio e quebrado, esqueceu a função E de tanta poeira já não sabe bater esse meu coração E quem me vê por cima, nem imagina Que por baixo dessa capa ali pro coração tá sujo E quem me vê por cima, nem imagina Que a culpa não é minha, quem estava aqui fez o mau uso Vou leilo a meu coração, eu vou e se eu cismar eu dou Só não volto pra antiga, dona que fez o que fez Vou leilo a meu coração, eu vou e se eu quiser eu dou Não é desespero, essa é a última vez Não é desespero, essa é a última vez Se quiser arrematar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vou leilo a meu coração, eu vou e se eu cismar eu dou Só não volto pra antiga, dona que fez o que fez Vou leilo a meu coração, eu vou e se eu quiser eu dou Não é desespero, essa é a última vez Se quiser arrematar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três É a menina que vem lá Não é desespero, eu vou e se eu quiser